Ele vai fazer muita merda, velho Caralho, velho Ah, mano, por que toda classe solo quer muito fingir que é inocente? Vai acabar por task de novo, olha a barrinha, velho Ela literalmente tá fazendo a sabotagem Nossa, que não vale nem tempo do X pra você fazer cagada, velho Caraca, fizeram a sabotagem e só a climber resolveu Ninguém desceu Bora, cara Ah, climber era o falcão, olha só Ai, mano, eu não gosto de escolher sobre pressão, eu mal escolhi